Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, estamos aqui para mais um momento, hoje aqui estamos do lado de fora, aqui foi feito um café especial para mim, quero agradecer a minha esposa, as minhas filhas pelo carinho e pela companhia de sempre estar comigo, me apoiando e agradecer a vocês também, que sempre estão conosco, adorando a Deus e vamos começar esta semana com vitória, vamos começar esta semana com oração, com a palavra e agradecendo a Deus pela vida que Ele nos deu, vamos lá. Graças a Deus 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 Gênesis capítulo 6 Versos 17 a 22 E assim nós vamos hoje completar o capítulo 6 Gênesis 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 capítulo 6 Não por uma ira arbitrária de Deus, mas por causa do aumento do pecado, da violência, da carnalidade reinando. É por isso que o pecado virá. Você pode observar que essa palavra dilúvio, ela não vem do hebraico. Alguns dizem que essa palavra vem da Síria. Mabul é a palavra para dilúvio. Que dentro do aspecto da língua, seria que ela aponta para essa questão de destruir. Mas quando a Bíblia diz que Deus vai mandar o dilúvio, é interessante que aqui você tem uma conotação clara da soberania de Deus. Deus, Ele é Senhor, Ele fez todas as coisas e Ele faz como quer. Então Ele vai mandar o dilúvio por causa da desobediência do homem. Então essa questão de atentar para o dilúvio como destruir, também pode ser visto como um tipo de oceano celeste. Então o dilúvio vai vir por causa do pecado do homem. Quando a gente lê o versículo 18, lê aqui o verso 18 do capítulo 6. Olha aí. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aí você tem aqui, na verdade, uma aliança que Deus faz com Noé. Mas é interessante observar que essa aliança aqui, ela é escatológica, ela é futura. Ela já apontava para a vinda de Jesus Cristo. Mateus 26, verso 28. Ela já apontava no que diz a Bíblia. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Então, aí você tem aqui a aliança que se concretiza em Cristo Jesus. Nós podemos dizer para os irmãos que quando Deus mandou o dilúvio, Ele providenciou pela sua bondade, pela sua misericórdia, a arca. E a arca, ela não foi feita apenas para Noé e a sua família. Nós já falamos isso aqui. A arca, ela foi criada e construída para que todos pudessem entrar nela. Um detalhe interessante é que quem vai construir essa arca é Noé. Noé recebe de Deus essa responsabilidade. E aqui você tem um aspecto simbólico nesse particular. Por que um aspecto simbólico? Porque aqui, essa questão do próprio Noé construir a arca, apontava para o próprio Cristo, no seu aspecto simbólico, que trabalhou para a nossa salvação. Mas, que fique claro, Deus nunca quis que o pecador se perdesse. Antes, como está escrito lá em 1 Timóteo 2,4, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas, para isso, é preciso responder ao chamado da graça, ao convite da graça. E muitos não fizeram uma prova de que todos podem ser salvos. Leia aí, 1 Coríntios 7,14. E Deus deseja a salvação de todos. Vamos lá. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imunos, mas agora são santos. Então, Deus, Ele deseja a salvação de todos. Um outro detalhe interessante, vamos voltar lá para Gênesis, no 6, e aí vai vir a ordem para colocar de pá em pá os animais. Veja aí como é que diz. E de tudo que vive, de toda carne, dois de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmeas serão. Mais uma vez, você tem um quadro muito lindo aqui. Deus é Deus de regra. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus em que Ele quer que as coisas funcionem dentro dos seus devidos lugares. E aqui, quando Ele diz de pá em pá, isso prova o quanto Deus deseja que as coisas sejam feitas com regra, que as coisas sejam feitas com ordem. A entrada na arca não foi algo sem princípio, desorganizado. Não, mas partiu dentro de uma organização. Vamos finalizar os versículos finais do texto de Gênesis 6. O 21 de Deus. E tu toma para ti de toda comida que se come e a junta para ti, e te será para o mentimento, para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. Assim o fez. Duas coisas em Noé. E eu quero que você, neste momento, querido irmão, querida irmã, atente para isso. O texto é encerrado com uma frase muito bela. Obedeceu Noé. Fez Noé conforme tudo quanto o Senhor afirmava. Noé tinha duas coisas que o caracterizavam. Primeiro, obediência. E segundo, fé. Por que que Noé vai ser salvo? É porque ele era predestinado? Não. Porque ele tinha obediência e porque ele tinha fé. Aqui está, vocês já imaginaram, alguém recebeu uma ordem, por uma revelação, de construir uma arca. Naquela época, fazer isso era só para quem realmente obedecia a Deus. E quando a gente lê, vamos ver aí, Hebreus 11, 7, é dito que Noé era um homem de fé. Isso o caracterizava. Vamos lá. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não seguiam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é seguindo a fé. Então pronto, pela fé. Noé, ele é visto aqui nas escrituras como um homem de fé, como um homem de obediência. Às vezes nós temos pessoas que elas manifestam muita fé. Tem fé para tudo, crê em tudo, mas não é obediente. E o segredo de uma vida abençoada, para se entrar na arca, que hoje é Cristo, é a necessidade de ter fé e de ter obediência. Comece esta semana, segunda-feira, pedindo a Deus, Senhor, me dá força, me dá graça, para que eu seja cheio de fé e cheio de obediência. Nós podemos analisar aqui que esse texto, ele mostra que a salvação é para todos, de modo que a arca não foi feita apenas apenas para Noé, mas sim para ele, a sua família e para quem quisesse ouvir o chamado de Deus. O dilúvio viria, mas a salvação também seria oferecida da parte de Deus para todos. Nisso, mais uma vez, se prova, Noé, ele constrói essa grande barca porque Deus queria salvar a todos. Deus quer salvar teu filho, Deus quer salvar teu esposo, Deus quer salvar tua esposa, Deus quer salvar o pecador. Mas para isso, o evangelho está sendo pregado e cada pessoa, por meio do chamado divino, do evangelho, possa responder positivamente. Portanto, medite nisso, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, te louvamos, te agradecemos por esta manhã tão especial, quando estamos começando mais uma semana. Ao teu filho e a tua filha, dá graça agora, poder do céu, entre nessa mente que está fraca, entre nesse coração que está triste, esse que não está tendo forças para começar esta semana, quem sabe está cheio de negatividade, de frustrações, levanta pelo teu poder, Senhor, levanta pela tua palavra, Senhor, levanta pela tua graça, Senhor, levanta na autoridade do teu nome, abençoa teus filhos, abençoa todo o teu povo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha um bom dia na paz de Cristo Jesus. Amém.